Música E aí galera do Youtube, Flemmy Fê falando aqui com vocês mais uma vez na nossa série de sobrevivência mais ou menos isso Não sei, eu acerto pra mim, eu errei Então galera, hoje, bom, eu vou, vocês vão ver o que eu vou fazer Fazer uma, primeiramente, fazer uma picareta de diamantes, diamantes Que é muito apelão isso aqui Fazer também já uma, esse negócio que eu sou, a espada Dá pra fazer um peitoral? Dá Ixi, fazer um bloco de diamante, ó Um peitoral de diamante também, guardar pra cá Porque galera, o, a série já vai, já vou acabar essa série muito em breve já, viu galera Que esse episódio que eu vou fazer agora com vocês aqui Vai ser o penúltimo, vai, igual, esse aqui vai ser o 4 O número 4, que a gente vai pro Nether Eu não sei se, esse vídeo talvez vai ficar muito pequeno Porque, não, não estando gravando O Nether já laga demais no PC Aí mesmo assim eu vou tentar ir lá Caso der muita lag assim Nem vou prosseguir muito as coisas Só pra vocês saberem mesmo como que faz as coisas e tal Aí o, o quinto que vai ser o último Vai demorar, talvez, bastante pra sair Que vai ser, que daí eu vou, vou pegar muito diamante assim, off E achar uns, uns Endermen pra matar Pra fazer a pérola do fim E o olho do fim pra gente ir na fortaleza do final Pra gente finalmente matar o Ender Dragon E acabar com essa série praticamente Mas como vocês já viram aí Caso não viram, vão lá ver no canal Já comecei aqui a série com o Lord Gamer De aventureira É uma interessante aventureira mesmo, né Que a gente vai Olha a merda que eu tô já fazendo aqui Daí a gente vai Prosseguir assim com vários mapas de aventura Quem quiser, quem saber, um legal aí também Dica pra gente Vê galera, só pra vocês saber aqui Que, muito em breve assim Talvez daqui a uma semana e meia mais ou menos Uma semana, duas semanas assim A gente já termina o mapa da Ilha Perdida Que a gente tava Minerando lá, pegando o item Então eu tive que resetar o mapa Por causa que A gente foi tentar resolver um negócio lá E nós ferramos com o sistema de action do mapa Aí a gente vai ter que Eu fui na corpuda do servidor Aí a gente, eu vou ter que Na verdade eu não vou ter que Já, já reiniciei o mapa Aí a gente tá tentando Deixar de onde parou Deixar de onde parou Já dando uma adiantada também A gente tava pegando uns ferros assim Voltamos lá naquela entrada da caverna e tal E tá, vou ficar por assim por enquanto Depois que a gente tiver meio que Um pouco mais equipado assim Mas na verdade onde a gente tava A gente continua Que daí a gente já descobriu O que que tem que fazer agora Em seguida ali Mas vamos que vamos Galera, como a gente falou daqui A gente vai fazer o Aqui agora, né Vamos aqui fazer o portal Pra ir pro Nether Mais conhecido como Inferno do Minecraft Mas é o Nether, né Não tá escrito Inferno, né Se bem que parece Tipo, se você pensar Parece um pouco Faz o fogo e tudo e tal Essas coisinhas Pra ir pro Nether Pra ir pro Nether Você tem que fazer o portal Do Nether, obviamente E Pra fazer o portal Eu acho Não tenho certeza Mas eu acho que precisa de 14 pra você fazer certo Mas caso você for fazer Do jeito que eu vou fazer aqui Eu não sei se precisa de 12 Ou 10, não lembro Eu vou pegar 14 Só pra É Só pra Ficar, tipo, seguro Caso não for 14 mesmo Pode demorar muito Isso aqui é muito chato Porque Tipo, a picareta de diamante É a melhor picareta, tá, gente Diamante Diamante aqui É o item mais valioso Apesar de não ser tão raro Assim Que se você Manjar bem das coisas Você consegue achar diamante fácil Agora dá dica Que eu concordei no vídeo Tipo, 2 ou 3 Que É só você ir na camada Camada 11 8 13 E ir cavando em túnel Ou então Dando uma ravina Você já vai achar muita coisa E mina E assim também Você já vai achar muito minério Eu ia ter que ir naquela mina Também dar uma explorada Também Mas eu acho que não vou gravar isso Pra não ficar muito cansativo Pra vocês E pra mim Que já tá ficando necessário Tá ficando meio chato Tá, vem aqui Vamos aqui Acho que vai ter lava aqui embaixo Possivelmente Quebra, 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 quebra Quebra, quebra Quebrou Ficar só mais 2 aqui E já era Vaza lá pra cima E fazer o portal É daí Vai demorar Acho que umas 3 semanas 3, 2 Talvez uma semana Assim Vai ver episódio 5 Que daí eu vou tentar achar diamante Matar enderman Equipar Fazer o Fazer o full set de diamante Encantar meu set de Meu capacete Espada Assim, melhor que der E assim Vamo que vamo Pra depois No final Vou tentar também fazer Coisa de poção Mas eu não manjo muito Então eu acho que nem sei O que eu vou fazer Fazer um arco também Porque matar o ender dragon Sem o arco É essa tá de zoeira Por causa impossível Eu acho que não tinha impossível Matar o ender dragon Sem arco Pra ser diário criativo É Tá Vamos, vamos ali no fundo Já peguei o tanto aqui O correto É de você fazer o portal Pro 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 Do nether Voltando aqui do nether Nossa Dá uma engasgada linda Aqui Pra gente voltar Pra gente voltar Pra gente voltar Pra gente voltar Não Pra gente fazer o portal Do nether A gente vai precisar de É como eu já falei lá Só que pra fazer ele São quatro Quatro coisas embaixo Deixa eu pegar aqui uma Uma Só pra vocês verem assim Sem o nether Que vai que eu erro depois Vou testar de noite Deixa eu botar aqui Um Mas é de cima da minha casa mesmo Não pode ver cima não De cima da minha O portal é É desse jeito aqui Você coloca quatro embaixo Só que um obsidione Óbvio Quatro embaixo Aí você sobe Um Dois Três Acho que é isso Um Dois Três Opa Sobe Três E fecha em cima Ele tem que estar Nesse formato aqui galera Ele Acho que Acho que é nesse formato mesmo Aqui Não to me recordando direito Mas acho que é isso aqui Talvez maior Não lembro Deve ser isso mesmo É então A gente vai ter que Tocar fogo no portal Literalmente Tocar fogo Então ele vai Se transformar no portal A gente tem que fazer o Flint and Steel Que é o skin A gente vai precisar de Caramba Isso aqui é pelioneira E uma barra de pé Uma barra de pé Eu só coloco aqui Em qualquer Em qualquer posição Gente Não tem Não tem Não tem Não tem Mas tipo Em qualquer lado Do Do Da Da work band Você pode até fazer na mão Se você tiver Nesse inventário Se você tiver Esse negócio Eu falei pra vocês lá Que tem gente É preciso de tudo aquilo que falei Só que tem gente Que igual eu vou fazer Agora aqui Que é fazer tudo aqui Os espaços Da pedra Pra construir o portal Um Dois Três Eu acho que é quatro Fala a verdade Vou fazer quatro aqui Porque eu acho que é quatro Espera aí Um Dois Três Quatro Quatro Um Dois Eita Atira Não Eu acho que vai bugar Se deixar Sai 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 Isso aí O Rick demora muito Isso aqui Ai Ai Você taca fogo aqui E Cabum Abrimos O maldito portal pro Nether Deixa Eu só me equipar Que agora Eu vou tentar ir lá Vou tentar ir lá Caso Caso lagar, ai eu nem vou, talvez se eu conseguir eu boto umas imagens ai, acho que não vou fazer isso também Se vocês quiserem, depois que você ensinou o seu mundo ai, vocês fazem aquilo ali, entram no Nether pra matar a curiosidade Se você não morrer também é que pra não errar Vamos ali, vamos ali, vamos ali, ver se vai lagar muito Eu vou até cortar o vídeo, caso for lagar, eu vou até parar de gravar aqui, quando chegar lá eu volto Galera, voltei aqui, parece que não deu muita lag, não tá dando muita lag Esse aqui é o Nether, mais conhecido como inferno É bem sinistro aqui, e você tem aqui uma dica, não vem a mercer de nada aqui, tá? Porque aqui é suave, mas é apelão também se você bobear Eita, deu uma lag linda, deu a mercer nada lag Bom, de bicho o que que vai ter pra vocês, digamos que... Vai ter esse aqui, o Zombie Pigman, que é uma mistura de zumbi com homem com porco, é um bicho muito estranho Enquanto você não mexer com eles, tá de boa Se eu fiz essa besteira aqui, de dar um tapinha neles aqui Tipo, dar um soquinho neles aqui, e eles iam vir igual lobos Já deu um soco no lobo? Já deu um soco no lobo? Não faz isso também Tipo, todo bicho que ia ter um mapa aqui, por um certo período de tempo, ia vir todo mundo em cima de mim Desses tipo aqui Tipo, ia ferrar com a minha vida, literalmente Porque esses bichos não tiram dano baixo, tiram dano bem alto Tem esse aqui também, que é o... caramba, o Quartzo Que não serve pra nada se decorar Sinceramente Só decoração aquilo ali Mas é um negócio bonitinho, um bloco branquinho, bem bonitinho É... que fofo, um kawaii Tem esse aqui que é kawaii, por favor, veja animes Sou taku, já falei, acho que no primeiro vídeo que eu falei Esquece É, tá Depois de outros bichos que eu montei Ah, aqui ele também tem uma dungeon Aqui tem uma dungeon também Que é a fortaleza do Nether É um castelo, literalmente muito épico o castelo Marrom com tijolo do Nether, que é um tijolo meio que preto com marrom Meio vinho, não sei o que porquê aqui É difícil, pra caramba de achar Isso aqui é pedra luminosa Acho que no seu canal vai ser fazer a poção também que ajuda E pra iluminar, obviamente Pedra luminosa Ai, nossa, tô meio gripado aqui de pegando comida aqui Poção do meu narizinho Aí É, aqui também de bicho Vai ter nessa fortaleza do Nether Vão ter... Wither Skeleton Que é... O esqueleto... É um esqueleto preto maior que o esqueleto normal da... Digamos que da Terra, né É um esqueleto preto maior que o esqueleto normal da Terra E ao invés dele ter arco, ele tem uma espada E é um pouquinho difícil mais de matar Mas tipo, o esqueleto... Comprado do esqueleto que tem arco lá Digamos que ele é mais fácil Ele tá dando altas lags aqui Por causa do... Ai Por causa do negócio Meu Deus, travou tudo agora Meu Deus Travou tudo Meu Deus Sai Sai, sai, sai Tá galera Parece que o bugou Aí voltou Tá voltando Aí voltou Ele vai falar Aí vamos finalizar o bicho que bugou tudo Tá Daí vai ter também Enquanto tá nessa bugueira louca aí Tá Tem... Vai ter também Dá pra ir? Ai Só tá lagando não Tem também Tem também Guest Que não tá na Fortaleza do Fim Mas é um bicho, digamos que é pelão Caramba, você... Não vai ser tão fácil matar ele com espada Porque ele é um bicho que fica voando Ele é quase... Tipo, ele é quase o Ender Dragon Mas não tem no Ender Dragon Que daí ele vai... Tipo assim, ele é um bicho que vai tá normal assim Só que depois ele tem um... Você vai pra ver se ele vai ver pelo olho dele Tem uma... Acho que quando ele do olho direito tiver... Azul Ou... Acho que é azul Ou amarelo Ou vermelho Não lembro Aquilo ali é um magma... Cubo de magma ali Ele é... É uma slime de fogo Olha lá Muito sinistro Acho... Acho que ele tira dano também Mas acho que ele tira dano e fica queimando É um bicho bem mais apelão Tudo aqui é mais apelão do que a terra Digamos assim É... Daí vai ter o... Esse Wii Que daí ele fica com o olho... Azul Vermelho Não lembro Aí quando ele fica com o olho amarelo Que ele meio que é regalo Ele fica com o olho amarelo Ele começa a tacar bola de fogo em você Literalmente Vai ser no míssil Aí... Tá normal Chegamos no normal Mas né Depois na fortaleza Vai ter o Blaze Que é um bicho muito chato Ele vai ser... Construindo um espírito de fogo Mais ou menos isso Um espírito de fogo assim Aí tá ali o Ghast ali ó Olha lá Aquilo é um Ghast aí galera Essa é a bola de fogo que eu falei Que explode de ferro a ferro a tua vida inteira Ali hein É... Um jeito de você matar ele sem arco É quando ele tacar essa bola assim Você dá uma espadada Uma picaretada não lembro Daí a bola vai voltar pra ele Aí se pegar nele tem mais chance de matar Ele vai virar uma lagma de Ghast Que vai subir pra fazer... Não que vai subir pra fazer Mas tem uns negócio lá que ele faz Eita pig Foi quase Sou muito fugidor de Ghast Só que não Tá ali atrás Tá ali atrás Tá ali atrás Ah... Eu tenho que morrer pra Ghast difícil Mas... Também não é fácil não É difícil mas também não é fácil Cadê ele? Subiu? Ah tá bom Tá ali Vem cá, vem cá Ó Rebate, rebate Aí viu, rebate ó Aí se... Se você tiver sorte né De pegar nele Eu acho que eu acho muito difícil Ah ó Tirando um daninho Tá tirando um daninho Aqui suave Ai meu Deus A espada tá quase acabando Eu não trouxe uma espada de diamante Não trouxe nenhuma espada Eu não tenho espada de pele Chupa Cadê ele? Fugiu? Pode? Pode né? Ele tá aqui embaixo Olha ele Opa Eita pego Wtf Tinha passado Eita pego Ah é ruim É ruim aqui também Que esses bolos vai destruindo o campo inteiro É tudo pra você passar cair e... Simples assim Ai quase que pera Ah eu já tô quase me ferrando aqui E eu já tô... Acho que eu já praticamente perdi o lugar onde está o portal Eu não tô afim de me suicidar aqui pra voltar desde o começo Então né Acho que eu não morri nenhuma vez nessa série ainda Ou quase morri Não 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 Morri sim Morri sim Morri muitas vezes por causa de um zumbi maldito Gente onde é que é o final desse merda aqui? Que eu não tô lembrando de onde é que eu vim não Sinceridade aqui velho Danos 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 Agora eu vou fazer um negócio aqui que é só pra vocês saberem também Você tá... abriu o mundo aqui e você vai se ferrar porque... Tá resume eu vou se ferrar Você ó... vem abrir o mundo lá Permite cheats Aí você vai poder fazer... Cheats Tá tipo... mudar pra aquele jogo Vocês conhecem mano eu vou fazer isso Senão perde a graça do jogo Literalmente Eu vou fazer isso aqui ó Depois você coloca a barra Escreve... Grave... deixa eu... com um minúsculo Game rule Se game rule Você escreve... Inventory Que vai ser o que? Bottom 2 Aí... regra de jogo atualizado Que isso aí vai ser pra quê? Pra quando você morrer No caso... Caso eu não achar o portal Vou me suicidar Quando você morrer Daí você não... vai precisar... Os itens que vier com você Não vai sumir Graças a Deus né? Não vai sumir graças a Deus Ela vai ficar com você assim até você jogar fora o que mais Ou... ai quem morrer não vai dar mais né? Ou se morrer vai ficar com os itens simples assim É... eu vou deixar o vídeo por aqui Que a fortaleza do Nether vai demorar demais E... não tem nada de mais lá no C... Meu Deus entrou aqui... Ó... lá no Skype O cara tá me chamando aqui Espera... Primeiro vídeo É por isso que eu vou finalizar o vídeo por aqui É... zoeira gente Dele ao portal? Ó... Beleza... Cagada do caramba Eu não sabia que era pra casa Só tava andando assim né? É bom que eu já deixei o game mesmo É... tá galera eu vou deixar o vídeo por aqui mesmo tá? Espero que você tenha entendido mais ou menos Ah... o Blaze não falei que estava falando do Blaze Eu acabei parando aqui O Blaze vai ser o Espírito do Fogo Que ele vai ter... ele vai ficar flutuando Não vai voar tanto que nem o Gaster Underdryl E... vai ter um certo período de tempo de ataque dele Como se fosse um cooldown Pra... tipo ele atacar Que a cada ataque ele vai lançar 5... 5 pedaços de fogo de você Esse... eu acho que não dá pra refletir esses 5 pedaços de fogo E caso você pegar alguns deles você vai ficar queimando E tomando dano do fogo dele Ele é bem apelão se você não... se você vacilar Bom galera O vídeo vai ficar por aqui mesmo Deixa eu tirar uma capacetinha Errei Galera o vídeo vai ficar por aqui mesmo Se o vídeo for um pouquinho menor Foi só pra me avisar também Que o quinto vídeo vai demorar um pouco Não fiquem, digamos, que iria me matar É... isso aí galera Fiquem bem Falou!